Nós adaptamos o modelo que o profissional pode estar fazendo, não só do prato, mas também fazer trajear o aluno no aluno. O lápis tem que fazer grosso, porque o aluno tem que apoiar todas as coisas, tem que ser grossos. Aí tem vários modelos, a tampa também pode estar em sala de aula, a cola ele tem que adaptar, tem que ser tudo adaptado, o modo utilizado para o aluno. Do mesmo modo tem que ser a escova, tem que ser tudo adaptado, esse o profissional pode estar fazendo em sala de aula. Garfo, aí o modelo de garrafa, ele pode estar trazendo na sala de aula, o aluno está apontando, sempre botando uma esponja aqui na tampa para meter em várias tintas, para um aluno identificar várias cores. Colher também adaptado, pincel, tudo adaptado em sala de aula, que pode estar fazendo em sala de aula, lápis e entre outros. Aqui foi só a pequena demonstração que a gente trouxe, para demonstrar como pode funcionar, como pode ser o trabalho dentro da sala de aula, sem correr atrás de material, que ele pode estar usando, fácil de encontrar, sem botar dificuldade, que é a mesma profissional, ele bota dificuldade, mas não tem como fazer e fácil.